Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. Hoje um dos objetivos que eu tenho é fazer com que eu consiga de uma maneira ou de outra melhorar as suas vendas. Então esse é um vídeo de uma série de vídeos que eu estou gravando especificamente sobre como aumentar as vendas da sua empresa, da sua loja e tudo mais. Para você conseguir aumentar as vendas da sua empresa e da sua loja, uma das variáveis que você precisa ter é aprender como trabalhar as variáveis do seu negócio. Se você aprender como mexer nas variáveis do seu negócio, você começa a descobrir como fazer para poder vender mais. Na verdade você tem que atacar essas variáveis, mexer nessas variáveis, para que assim você consiga ter um resultado melhor. Peço desculpas se isso é barulho de cachorro e tal, estou gravando na rua, então pode ser que tenha barulho de pessoas passando, carro passando e tudo mais. Mas vamos lá para vocês poderem entender como vocês podem fazer isso. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma distribuidora e você dentro dessa distribuidora você tem vendedores internos, telemarketing. Como é que eu posso aumentar as minhas vendas? Então vamos pensar nas variáveis que você tem. Quais variáveis você tem? Eu tenho a variável que é, por exemplo, se eu for via telemarketing, o cara tem que fazer ligações. Então a quantidade de ligações impacta, porque quanto maior a quantidade de ligações, se em média eu fecho, sei lá, 10% das minhas vendas, a cada 10 ligações eu fecho uma. Então se eu fizer 100 ligações eu vou ter um resultado, se eu fizer 200 ligações eu vou ter outro resultado. Então uma das variáveis que você tem que trabalhar é a quantidade de ligações, por exemplo. A outra variável é, por exemplo, vamos dizer que as pessoas façam 100 ligações para fechar uma. Então a sua conversão está em 1%, uma conversão bem baixa. Então o que você vai fazer? Aí eu vou trabalhar a conversão. Então eu vou treinar a minha equipe, vou poder fechar, vou criar estratégias de fechamento melhor, vou estabelecer roteiros de fechamento melhor, para que a partir disso você consiga ter um resultado melhor. Então quanto, aí agora eu já estou falando de outra variável, que é a variável fechamento. Você tem outras variáveis na venda também que você pode fazer. Vamos dizer agora que você seja uma empresa que venda para clientes que entrem na sua loja. Então quais são as variáveis que você pode controlar? Então você tem que mexer nas variáveis que você pode controlar. Então algumas variáveis você não pode controlar. Então a variável de cliente, por exemplo, que entra na sua loja não é controlável. Mas o que você pode fazer, vamos fazer propaganda para tentar trazer os clientes, mas não é controlável. Pode ou não vir clientes. Então você tem que trabalhar, tentar estabelecer uma gestão em cima das variáveis que você tem controle. Uma delas é a quantidade de ligações, no caso de telemarketing. Se eu estiver numa venda tete a tete com cliente, você vai trabalhar outras variáveis. Por exemplo, estou lá vendendo tete a tete com cliente. Então eu vou trabalhar a quantidade de fechamentos, abordagem versus fechamentos. O que também é um tipo de taxa de conversão. Ou seja, quantas pessoas essa pessoa atendeu e quantas pessoas efetivamente ela fechou. Se for, por exemplo, no mercado de roupa, você pode ter uma outra variável que é peça por atendimento. Então na roupa o cara vai lá olhar um vestido, uma camisa, uma calça, um tênis. Então ele vai para comprar uma coisa. Então se você conseguir vender mais do que uma coisa ou duas coisas para a pessoa, você tem uma quantidade maior de peças por atendimento e isso aumenta a tua venda na hora. Então você trabalha a tua equipe de vendas para que ela consiga aumentar peças por atendimento, pode ter meta em cima de peças por atendimento, pode ter prêmio em cima de peças por atendimento. Então essa é uma outra variável. Você pode ter outras variáveis, por exemplo, dentro do supermercado que a gente chama de ticket médio. O que é o ticket médio? É a média que cada cliente compra. Eu até gravei um vídeo sobre ticket médio e quantidade de clientes. Depois se vocês tiveram a oportunidade, vejam no meu canal. Mas aí o ticket médio, por exemplo, é uma outra variável de vendas. Então dentro do mercado, por exemplo, o ticket médio é uma variável importante. Então é em média quanto o cliente consome e compra dentro da loja. Então você pega a quantidade de vendas, divide pela quantidade de cupons e compra. Só que aí tem um outro problema. Vamos dizer que, por exemplo, você tem um ticket médio de 20 reais. 20 reais para o supermercado é um ticket médio muito baixo. Então o mercado que vende até 1 milhão tinha que ter ticket médio de pelo menos de 30 reais. O mercado que vende 2, 3 milhões tinha que ter ticket médio de 41.15. Então assim, se você está usando o ticket médio como variável para a tua venda, você vai criar estratégias para aumentar o ticket médio. Por exemplo, eu vou fazer algumas arrumações diferenciadas, vou botar na linha da visão do cliente os produtos com valor agregado mais alto, vou estabelecer métodos e formas para que eu consiga ter um resultado melhor por causa dessa variável do ticket médio. Então eu vou estimular o consumo de produtos um pouco mais caros, com valor agregado mais alto, e eu vou estimular também o consumo de produtos casados, que são produtos que a gente chama de venda por impulso. Então vou botar junto do leite lá um mescal, uns sucrilhos, vou colocar perto do macarrão lá o extrato de tomate, vou botar perto do macarrão o queijo ralado, que as pessoas usam e custa mais 2, 3 reais. Isso ajuda a cada venda que sair, sair com mais 2, 3, 4, 5, 6, 10 reais a mais, isso faz a média de ticket médio subir. Então eu vou gravar um conjunto de sacadas, hoje eu falei sobre um dos critérios, eu falei que para você vender mais você precisa entender quais são os seus critérios de venda, e a partir disso mexer nas variáveis que são controláveis por você. A quantidade de ligações é controlável, a peça por atendimento é controlável, então são variáveis que eu consigo mexer. Trazer cliente para dentro da sua loja é uma variável que você não consegue mexer, você tem que fazer propaganda, mas você não consegue mexer. Pode fazer uma propaganda, gastar 10 mil e vir 10 mil pessoas, ou pode fazer uma propaganda, gastar 10 mil e não vir ninguém. Então não é uma variável muito controlável, essas que eu falei são controláveis. Então estabeleça maneiras de você trabalhar com essas variáveis controladas, fala um pouquinho sobre como é o seu negócio, eu gostaria muito de entender como é que é, e para ver se eu consigo te ajudar. Se for uma explicação muito grande, eu não vou te responder, eu vou gravar um vídeo para você, te explicando como fazer, mas o meu objetivo é fazer com que a sua empresa chegue mais longe, chegue a patamares nunca alcançados. Então esse é um dos vídeos, vão ter outros vídeos sobre vendas, assistam os vídeos sobre vendas, o que o objetivo é você assistir esses vídeos e conseguir estabelecer métodos para que a tua empresa consiga vender mais. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou curta esse vídeo, se não fez isso ainda aqui embaixo, tem uma setinha que se você parar o mouse, ou se você clicar nela vai botar para se inscrever, para você se inscrever nesse canal, para que todo dia às sete e meia da manhã você receba um novo vídeo, que vai ajudar você a ir muito mais longe. Forte abraço, até o próximo episódio. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri